Queridos amigos e amigas, bem-vindo ao canal Inesteles Arte e Chantilly. E hoje eu trouxe uma decoração para vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar, pois ficou muito delicado. Esse bolo eu fiz no formato de uma gatinha. Então vocês vão ver quanto que ficou delicado. Eu amei a decoração e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que vocês sejam notificados de todo o conteúdo que eu postar aqui. Também não esqueça de deixar o seu gostei. Então pessoal, eu estou com um bolo, ele é um aro 22, recheio de leite ninho com abacaxi e ouro branco. É, então esse bolo ele ficou com 11 centímetros de altura e ele ficou uma graça. É, então agora eu estou depositando o Chantilly, depositei ele diretamente e agora eu estou com essa espátula, estou alisando a lateral, vou deixar bem lisinha a lateral, para eu vir colocando os detalhes ali na lateral. Então essa lateral vai ficar toda lisinha. Pessoal, eu quero fazer um convite a vocês, né, que depois que terminar o meu vídeo, vocês vão até o canal dessa minha amiga que eu vou indicar para vocês o canal dela. É, o canal da Fátima Círcio, porque aqui é, tem vídeos que eu indico vários amigos aqui, porque eu indico eles e eles me indicam, então assim um vai ajudando o outro. Então a Fátima, ela tem canal de confeitando o bolo, tem um outro canal que é de toppers, ela ensina para fazer os toppers perfeitamente. Para vocês que têm dificuldade em fazer topper, então ela ensina pelo celular, né, pelo Pixel Lab e imprimina o papel fotográfico. Então corre lá depois que vocês terminarem aqui meu vídeo, corre lá para vocês verem os dois canais delas, eu vou deixar aqui no link, né, abaixo do meu vídeo vai ficar o link dos dois canais dela, da Fátima. Depois corre lá para vocês verem quanta novidade que a Fátima traz para vocês aqui no YouTube. Então pessoal, aí ó, eu coloquei as orelhinhas da minha gatinha, eu fiz ele no Pixel Lab, imprimia no papel fotográfico, então já coloquei ali para eu vir trabalhando com as rosetas. O bico que eu estou usando aí é um M, e o rosa que eu estou utilizando é o rosa cereja. Então eu já estou ali colocando as rosetas, vou colocando ali onde eu vejo que precisa, porque depois em cima dessas rosetas eu vou vir com outro bico. Os dois bicos que eu estou utilizando aqui, aliás, eu vou usar três bicos, então é da marca Wilton que eu vou utilizar, que é o bico 1M, e depois eu vou deixar aqui no cantinho a foto do outro bico que eu vou utilizar, né, para fazer outros detalhes. Então aqui na cor lilás, eu estou usando o bico pitanga, ele é o 8B, ele é um bico muito bonito, pois ele deixa umas pitangas bem bonitas, ele é um bico pitanga com bastante serrinha, e ele é bem grande, então ali eu estou colocando as pitanguinhas. Agora eu vou fazer umas folhinhas bem pequenininhas, com o bico 3-5-2. Ele tem um formato de um biquinho de pato, e ele deixa bem delicadas as folhinhas. Então, agora eu coloquei um pouco de álcool de cereal na minha bombinha, e eu coloquei o pózinho com glitter, e misturei com um pouquinho do pózinho cristal, porque além dele ficar assim, as rosas cintilante, ele vai ficar assim com aqueles... vai ficar assim brilhoso, por causa do pózinho pérola. E agora, com o chocobol, ele é o bem menorzinho, pintado com o pó nacarado, então eu vou jogar algumas bolinhas ali em cima. E aí estão os olhinhos, que eu vou aplicar ali agora, coloquei os olhinhos, e esse lacinho eu fiz ele com fita, aí eu colei num palito, e ali eu coloquei no meu bolo. E aí está o meu bolo finalizado. Não ficou uma graça, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, e fica com Deus! Tchau, 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 tchau.